Boa tarde para todo mundo, que bom nos encontrarmos de novo essa semana. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 7 do nosso livro de artes, onde nós vamos falar sobre muitas histórias, maneiras diferentes que a gente tem de contar história. Olha, eu coloquei como se fosse uma variação do teatro, as várias maneiras que o teatro tem de contar história. Nós vamos começar aqui o teatro e suas variações. Vamos começar a nossa conversa mostrando um casal de artistas, o nome dele é Rafael Trevo, que é o Trevolino, e a Letícia Marins, que é a Lele. Esse casal resolveu fazer aí um teatro diferente, uma forma de viver diferente. Então o palhaço Rafael Trevo, ou palhaço Trevolino, e sua companheira Lele viajaram 15 mil quilômetros pelo Brasil, dentro de um Fusca, em 1964. A motivação foi exibir filmes e apresentar espetáculos de teatro em pequenas comunidades do país, ou seja, apenas alegrar a população. Então eles decidiram que eles iam andar pelo país e levar o teatro e o filme, o cinema, para as pessoas nos lugares onde eles não tinham acesso a isso. Então são pequenas comunidades. E eles equiparam aí o Fusca branco deles, colocaram aí o que eles precisavam e saíram aí pelo Brasil e já percorreram 15 mil quilômetros. Foram até notícia pelo país. E eles, lá na página 80 do livro, tem lá essa foto deles, sentados na frente do Fusca, em 1964. Os dois levam dois tipos de entretenimento para as pessoas, o cinema e o próprio teatro. Então aqui nas imagens que eu deixei separado para vocês, em cima do Fusca, eles montam um telão e ali eles projetam o filme. Aí as pessoas se acomodam aqui, assentam aqui nessa sala. No caso de vocês estarem muito bancada, assistirem ao filme que eles estão passando. Ou eles também estão lá, cortando a vermelha do teatro, e eles fazem lá algumas apresentações e contam as histórias e fazem os papos dos dois. Os dois, durante um ano, o Trevo e o Lele, eles viveram de ajuda de moradores para tomar banho, comer, esticar as pernas de vez em quando. Então, como eles estão sempre viajando e, geralmente, esse pessoal, eles não têm dinheiro para ficar em hotel, nada. Então, eles contam com a colaboração das pessoas das cidades por onde eles passam. Então, aí tem uma foto deles aí no Fusca branco deles e uma foto deles dentro do Fusca. Então, aí eles carregam o projetor para pôr os filmes, a cortina, algumas roupas, as indumentárias que vão precisar para colocar, fazer o teatro e o cinema. Outra maneira de você contar a história está na leitura dramática. O ator ou atriz pode mudar a velocidade ou o tom da fala para expressar. Não é apenas uma narração, ele necessita de gesticulações, expressões faciais e mudança no tom de voz. Então, um exemplo do Fernando Montenegro, que é uma atriz brasileira, que tem essa prática de fazer esse tipo de leitura dramática. Aparece ela aqui no teatro, ela é um dedo do outro lado. E ela aqui do outro lado, para vocês lembrar, vocês já podem até ter visto ela na televisão. Então, vamos assistir agora um poema que ela fala, que é essa leitura dramática. Nós vamos assistir e depois a gente retorna, retorna, continuar a nossa conversa. Só como ela muda o tom de voz, os gestos que ela faz quando ela está contando, quando ela está falando esse poema. Então, isso é uma maneira de a gente trabalhar essa leitura dramática. Continuar lá com as nossas tantas histórias. Depois da leitura dramática, nós temos também a peça teatral na modernidade. É comum que outros gêneros também sejam encenados. São releituras. Nós temos dois exemplos. A Sereia, que é um conto do Hans Christian Andersen, que é um escritor que escreve contos infantis. E a Cinderela, o musical, que é um conto de fada, escrito pelos irmãos Green. Esses dois contos, são gêneros literários. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma releitura e levaram para o teatro. E, normalmente, esse tipo de teatro, ele é musicado. Então, ele é um musical. Por isso que a Cinderela, que chama o musical, envolve a encenação através dos diálogos, através da dança e através da música. Os artistas, eles cantam, eles dançam e eles dialogam também. Então, isso é uma outra maneira também de se fazer teatro, de se contar histórias. Outra maneira também é o teatro de improviso, que o próprio nome já diz. É o teatro espontâneo. É uma maneira de você fazer teatro sem ter que definir, decorar texto, definir o enredo, nada. Ele é improvisado, ele é espontâneo. Não precisa, às vezes, nem ensaiar. A plateia interage com os atores. Os elementos desse tipo de teatro são a reflexão objetiva sobre a problemática encenada, a intervenção crítica e criativa, o entretenimento e a expressão artística natural. Na nossa postila, falando sobre esse teatro do improviso, nós temos um exemplo citado, a companhia barbixas. São esses atores aqui que trabalham nesse tipo de teatro do improviso. Eu pensei aqui para vocês um pedacinho de um trato deles, de uma impressão deles, e nós vamos assistir e depois voltamos aí. Vocês viram lá, nessa parte do improviso, eles precisavam introduzir aí no meio do espetáculo deles, no meio das falas, a frase que foi escrita pela plateia antes delas entrarem para o teatro. e ele escolhe lá uma frase e ele tem que ser colocado no meio da encenação deles lá. Então, esse é o teatro do improviso. Bom, colocando a nossa maneira de computar, nós temos também os jogos dramáticos. Esse aí não exige ferramenta como cenário e figurino. Os atores vivenciam situações do mundo real e vão construindo as cenas. É usado o improviso e os atores expressam os sentimentos. É aquele fazer de conta que não possui intencionalidade e não precisa ter plateia, nem precisa ter observadores. Ela pode ser um grupo, por exemplo, na escola, igual essas imagens que eu estou mostrando aí para vocês, pode ser um grupo que resolve fazer uma brincadeira de faz de conta e a pessoa precisa vivenciar aquilo que foi pedido para ela. Então, são jogos... jogos de faz de conta, vamos dizer assim. Então, a gente pode brincar com isso e, geralmente, isso acontece na escola ou em grupos de amigos. Então, não precisa de plateia nem nada. Seguindo, no ano 85 do nosso livro, nós temos uma outra modalidade também, que é o flashmob. O flashmob trata-se de uma intervenção previamente planejada, mas nem sempre ensaiada, realizada por várias pessoas simultaneamente em um espaço público. Após realizar a ação, os artistas se dispersam rapidamente como se nada tivesse acontecido. O flashmob pode ser criado e executado por diversos motivos, seja simplesmente se entreter, manifestar uma ideia política, divulgar uma marca e outros motivos. Por algumas das características do flashmob, como a improvisação, a imaginação, em caso de encenação, e a habilidade motora, essa atividade pode ser considerada um exemplo de um jogo dramático também. Nós vamos assistir agora um flashmob que aconteceu no lançamento da reabertura de um museu em Amsterdã. Uma das obras de arte que ia fazer parte desse museu, dessa abertura desse museu, era a Ronda Noturna, do professor Rembrandt. E eles fizeram um flashmob para fazer o lançamento dessa reabertura desse museu. Nós vamos assistir ele. E depois nós voltamos aqui. Aqui tem algumas imagens. O flashmob geralmente acontece no meio do público. Não sei se vocês já chegaram a assistir pelo Facebook, um shopping. As pessoas estão lá no shopping, na praça de alimentação. De repente, um começa a cantar, daí o outro começa a cantar, e o outro lá na outra ponta começa a cantar. E aí fica aquele coral e surpreende o público. Então, o flashmob também tem essa capacidade. Surpreender. Nós vamos assistir agora a esse flashmob que aconteceu. Surpreendeu a todo mundo nesse shopping. As pessoas ficaram assim, sem saber o que estava acontecendo. E eles estavam vestindo as roupas que estavam retratadas nessa obra de arte que estava sendo restaurada para fazer parte desse museu. Então, foi uma maneira inteligente e engraçada e muito legal deles fazerem essa propaganda do retorno desse museu. Fazendo um flashmob a propaganda do próprio museu. Tanto que a hora que cai aquela tela, se configura a obra de arte, que ela é daquele jeito mesmo, pintada daquele jeito mesmo. Ok, pessoal? Então, hoje nós falamos sobre essas maneiras que nós temos de contar história. São tantas as maneiras de contar história mesmo. Então, hoje nós vamos ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. e eu vou deixar para vocês os links da nossa aula de hoje, dos nossos slides, os links de todos os dados que nós assistimos, os vídeos que nós assistimos. Se vocês quiserem retornar depois, é só pegar esse link aqui e colocar lá para vocês assistirem de novo. Ok? Muito bem, gente. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Tenha uma restante de semana muito bom. Fiquem com Deus. E a gente se encontra na próxima semana. Ok? Tchau, tchau.